Sharmilly não é? Paletote Shiny! Paletote Shiny pessoal! Yes! Eu gosto muito desta cor! Yes! Oh yeah! Paletote Shiny! Oh eu queria muito desta cor! Muito fixe! Obrigado Jago pela recompensa Por ter carregado esta equipa Muito obrigado! Eu gostei muito! Muito fixe! Adorei! Yes! Shiny Paletote Mas deixa eu ver o resto Se a kick não é E está atacando não é Paletote Shiny pessoal! Cosa games a Paletote Shiny! Yes!